Ah, peraí, deixa eu perguntar, Peter Pan, você quer ficar no palco pra dançar com a gente ou você quer ficar comigo, filho? Não, não, quero relaxar com a minha fada. Tchau, tchau. Você quer o quê? Quero relaxar com essa fada. Ai, 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 ai. Peraí, você quer ficar no palco com o Peter Pan brincando agora até o final do programa? Não, não, quero ir embora. Só um pouquinho. Não? Dá um selinho nele. Ah, tá pronto, agora virou festa. Pega essa boca aí, eu te arrependo. Muito bem, vamos relaxar lá atrás, tá? Obrigado, tchau, filho, até mais, tchau. Posso tirar agora essa burua? Pode. Oba, beleza. Não, não, não. Pode tirar. Vai lá, vai lá. Não. Ei? Tá tudo remendado aqui. Então vai, vai lá. Vai lá. Vamos lá, vai. Vamos lá que eu vou jogar um pó em vocês, vai. Pózinho pra voar. Voa! 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 Ai, vão logo, Peter Pan. Vamos pra terra do nunca mais quero ver vocês. Pera só um pouquinho, só um minutinho. Você tava tirando foto, você tava tirando foto da tocha? Tava. Você tava tirando foto com a, você tá famoso agora e você tá tirando foto com as mulheres. Quê? Eu quero simpatia. Você quer simpatia? Sim! Ah, então vem, simpatia. Ela quer você. Ela quer você. Ela quer você. O quê? A menina ali da plateia. Eu sou a Dai, esqueceu? Dai é isso, Sérgio. É, você é a Dai? Então faz um favor pra mim. Dai um tempo e rala do programa que já acabou. Dai fora daqui. Dai, 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 dai. Dai fora, dai fora daqui. Dai, dai fora daqui. Dai fora daqui. E a tocha, você também, viu? Vem cá. Vem cá, tocha. Vem, vem, vem. Tá com a mão toda suja. O papai já falou. Olha a sua mão. Olha a mão dele. Olha. Olha aqui a mãozinha. Olha, olha. O papai já falou que não é pra lavar a mão. Os dois. Vão, vão. O papai já falou. Vão. Vão. Pouca vergonha. Muito obrigado, filho. Muito obrigado, filho. Viu? Beijo do papai. Beijo, pai. Esquece de comer, tá? Vai jantar agora. Dá uma escovada no pai rapidinho. Escova aqui, papai. Isso aqui. Obrigado. Ai. Não, aí não. Muito obrigado, filho. Muito obrigado. Quer ficar mais um pouco ou não? Não, não. Tem uma pergunta pra fazer. Pois não. Quem vai pagar o pato? E é, quem paga o pato tem que passar ali depois no departamento pessoal e pegar o cachê, né? Da participação de hoje, né? Pô, você é mão de vaca mesmo, hein? Não, 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 nada. Nenhum troco. Outra cidade é isso aí, velho. Nada. Que pato mal criado, hein? O cara só pensa no cachê. Pato mal criado. Não, 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 nem. Muito... Não, não.